Ei, adeus do céu, ai, o que é que amanhã a viviação? O que vai ser no pifonário, em um pé de plantação? Eu te asseguro, não chores não, e o que eu vou estar dentro do meu coração? Eu já sinto o mundo, meus chores não, e o que eu vou estar dentro do meu coração? O que vai ser no pifonário, em um pé de plantação? Eu te asseguro, não chores não, e o que eu vou estar dentro do meu coração? Eu te asseguro, não chores não, e o que eu vou estar dentro do meu coração? Eu te asseguro, não chores não, e o que eu vou estar dentro do meu coração? Eu te asseguro, não chores não, e o que eu vou estar dentro do meu coração? Eu te asseguro, não chores não, e o que eu vou estar dentro do meu coração?